Bora gente no Atacadão, com a minha mãe, dá um salve irmão, vamos lá ver o que tem lá de bom. Tia, tu vai comprar o que lá no Atacadão? Mãe, tu vai comprar o que lá no Atacadão? Não vai comprar mistura? Não, vai comprar o grosso só mistura? Bom gente, chegamos aqui no centro de Itaguaí, vamos passar numa loja ele primeiro antes de ir lá para o Atacadão, para estar trocando uma roupa, minha mãe comprou com meu pai e depois vamos lá para o Atacadão. Vou entrar aqui rapidinho nessa loja, para estar trocando a roupa, e como eu falei, daqui a gente vai direto lá para o Atacadão. Olha gente, Atacadão é aquela construção lá do igreja, lá embaixo, lá é o Atacadão, que é o Atacarejo mesmo. Agora eu posso tirar um pouco a máscara, respirar um pouco do ar, porque lá dentro... Né mãe? Minha mãe não gosta de aparecer não, eu vou mostrar de propósito. Né mãe? Agora eu posso respirar um pouco, né? Agora a gente vai lá no Atacadão, gente. Vim aqui fora com a minha mãe, minha mãe foi ali trocar roupa. Vou atravessar a pista. Pronto, eu atravessei a rua. Não, lá em cima, lá... Lá pegando pela rua da prefeitura, mãe. Dá para ver já o Atacadista daqui. Agora estamos chegando lá no Atacadão. Vou fazer... Não vou comprar muita coisa não, a gente vai comprar só tipo pós-café, açúcar, essas coisas assim. Né mãe? E a gente vai ver o que tem de barato lá. Oi? As bandeiras estão, mãe. As bandeiras... As bandeiras... O Atacadão. Bom, gente, é um mercado bem amplo aí, né? Um Atacadão bem amplo. Tem bastante coisa aí na cama. Só que, assim... Não é só Atacadão. Ele é um Atacadão e ele também vende coisa numa vareja. E, assim, o preço do regulho, da verdura, assim, está normal. Está no preço normal de um sacolão normal. Não está, assim, tão barato, para o valor de um varejo. Bom, gente, agora eu vou deixar o telefone aí gravando. Vou pegar cebola para minha mãe. Mais, assim, cebola, legumes, alho. Essas coisas, assim, estão no preço normal de você ir num mercado comum. Está normal. O Atacadão está lotado de gente. Muita gente veio. Só que esse horário que eu e minha mãe viemos, é um horário, assim, já está um pouco mais vazio, né? Mas, mesmo assim, ainda está lotado de gente. Hoje foi inaugurado, né, esse Atacadão. Então, teve muita coisa em promoção, né? E vamos ver se vai ser um mercado aí em conta, né? Tem algumas coisas muito em conta, mas também tem algumas coisas que ficam no preço normal. Bom, gente, tem hora que eu boto a câmera, assim, embaixo, porque nem todo lugar pode sair gravando, assim, né? E eu nem pedi permissão para entrar para gravar. Então, eu fico meio sem jeito de ficar gravando, assim, as pessoas passando. E o que der para mim estar mostrando, eu vou estar mostrando. E vou estar falando também para as pessoas terem um pouco de noção dos valores, assim, de algumas coisas, assim. Vou estar falando. Essa área aqui é a área que fica os frios. É uma área bem extensa, gente. É bem grande aqui o Atacadão. É enorme aqui, assim, bem espaçoso. Bom, gente, esse panetone aí estava baratinho. Estava barato, estava cinco e pouco. E... Eu botei três no carrinho. Bota, toma. Mais uma pecha fechada para a minha amiga aqui de panetone. Panetone, toma. Show de bola. Bom, gente, você se chama, assim, muita coisa assim em conta, né? Se você comprar no Atacadão, que sai no valor do Atacadão, né? O que sai no valor do Atacadão é acima de três peças. Gente, panetone. Você leva três unidades e você já paga no valor do Atacadão. Isso não paga no valor do Atacadão. Não é isso, Jack? É, gente, a gente tem um copo pra cá. Você tem frutas cristalizadas e tem chocolate também. Frutas cristalizadas e chocolate próximo ao setor aqui de martinais e próximo ao setor de biscoitos. O panetone. O panetone da promoção. 5,99. Tinha um arroz na promoção de 12 e pouco, arroz inteiro. Feijão também. Tinha feijão na promoção. Agora, assim, pós-café, açúcar, eu achei no preço normal mesmo, no mercado. Mas, assim, muita coisa, assim, que era, assim, igual produtos de limpeza, sabão em pó, detergente, cloro, no setor de biscoitos, estava muito barato. Estava muito barato no preço a varejo e no preço de Atacado estava mais barato ainda. E, assim, a carne também estava em conta. Tinha bastante carne, assim, em conta. Se você fosse comprar, né, no Atacado estava em conta. A linguiça, essas coisas assim também estavam em conta. E, assim, uma coisa que eu não gostei muito desse Atacadão aí foi os cremes, os cremes de cabelo. Para quem gosta muito de creme de cabelo, os cremes de cabelo não tinham variedade. Era mais creme, assim, comum, creme mais barato mesmo. E olha aí, gente, o cloro de 5 litros está 8 e pouco e ele no avarejo está 9. Está super barato o desinfetante. Os biscoitos também, como eu havia dito, né, os biscoitos estavam baratos. Essas rosquinhas aí, ó, 1,98. E, assim, a gente viu bastante coisa barato lá, assim. Esse aí era o carrinho que a gente fez da compra, né. Essa foi a nossa compra. A gente entrou aí no Atacadão mesmo para ver a novidade. Agora, gente, para quem gosta muito de café, o pó de café não está barato. Está no preço comum mesmo, assim, do mercado, né. E ele não vende em... Alguns pós de café vendem em Atacado, alguns não. E agora, gente, a gente é ido para o caixa, né, para poder estar pagando essa compra. Só que, infelizmente, começou a chover muito e a gente recebeu a notícia que aqui em casa estava enchendo. A gente acabou por deixar a compra lá mesmo no carrinho e não deu para a gente terminar a compra, né, efetuar a compra devido a esse incidente, né, da natureza aí, né. E, gente, aí no Atacadão vende planta também. Achei os cactos, as plantinhas, super barato para estar comprando aí no avarejo. No avarejo e no Atacado também está bem em conta. E eu que amo planta, eu amei essa parte aí das plantinhas. E é isso, gente. Eu fui lá no Atacadão, mas, infelizmente, eu não consegui trazer a compra porque estava chovendo muito e a gente foi... A gente não ia vir de carro, né, a gente ia vir de Kombi ou estar contratando Uber, né, mas com essa chuva forte a gente acabou por desistir de fazer compra, né. E aí? Olha, gente, esse foi o motivo da nossa desistência, né. Não ia ter como a gente chegar em casa com compra e o quintal está cheio dessa forma aí, né. Aí acabamos por desistir e agora estamos em casa, né. Se der amanhã a gente volta lá no Atacadão. Mas se não, a gente vai no outro dia da semana. E é isso, gente. Se inscreva aí no canal. Deixa o like de vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.